Olá, estou de volta e trago uma boa notícia na luta para salvar vidas nesta pandemia. Os respiradores produzidos pela empresa de soluções tecnológicas, Atacom, com apoio da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, foram homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que os respiradores cheguem ao mercado com valores mais acessíveis. Além disso, a ideia da empresa era criar equipamentos de baixo custo e alta tecnologia e fabricar entre 500 e mil respiradores. Com a homologação, a produção deve aumentar. E já a partir da semana que vem, a FIENG pretende adquirir cerca de 1.500 respiradores para doá-los ao governo de Minas Gerais. O desenvolvimento do ventilador contou com mão de obra de vários profissionais, como médicos, engenheiros e programadores. Vários testes foram feitos, inclusive em animais, até a aprovação do aparelho. De acordo com a empresa que produziu o equipamento, eles são mais fáceis de manusear e vão ajudar a salvar muitas vidas. Bacana demais, né? Olha, eu fico por aqui. Você pode rever essa e outras informações nas nossas redes sociais. Pega seu celular aí e busca Rede Mais HD. Continue com a gente. FIENG Obrigado.